Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Multiseren, gente eu não esqueci o Multiseren, vocês, ai não teve mais Multiseren, teve sexta-feira hein, sábado e domingo eu não postei, na segunda-feira eu não postei porque eu tive um imprevisto, gente, tive que ir a Maceió e eu comentei isso pra vocês no meu Instagram porque por lá vocês ficam sabendo de tudo que acontece, se vai ter vídeo, se não vai ter vídeo, porque o vídeo tá atrasado, porque eu não estou postando, tudo tem uma explicação, tá certo? E eu sempre explico por lá, porque fica difícil, eu vim aqui só falar sobre isso e lá eu sempre mostro a minha rotina, meu dia-a-dia e vocês ficam sabendo de tudo, entendeu? Então é isso, se você não me segue lá, já me segue, tem um link aqui na descrição, inclusive, tá? Você clica no link e já vai direto, no final do vídeo também tem o meu arroba que fica passando pra vocês, mas é isso, vamos assistir mais uma parte da história de Multiseren, comenta aí o que você está achando sobre esse casal, se eu estiver falando muito rápido, você diz isso, eu falo mais devagar que eu falo muito rápido, minha gente, eu me empolgo, vou falando, falando, quando eu olho eu estou acelerada, Mas é isso, vamos assistir Por que está calado, doutor Sinatra? Estou preocupado com a Umai, eu fico nervosa quando o telefone tocou, pela primeira vez eu espiei a conversa dela O que você ouviu? Disse que não poderia jantar na casa dessa pessoa, ela contou alguma coisa para você? Se importa se não falarmos sobre a vida pessoal dos nossos irmãos? Por que está parando? Você está evitando os meus olhos, se a Umai corresse perigo, você me contaria? Se eu soubesse que a Umai está correndo perigo, eu teria contado para você imediatamente Tanto converse sobre isso com a sua irmã Não, minha gente, esse homem faz um jogo na mente dos filhos, porque não é possível não, sabe? Ele consegue dominar tudinho, ele só não consegue dominar a Seren, viu? É uma coisa que é líquida aí O outro até se entregou, minha gente, está preso até hoje O Gouveia, por conta dele, do pai que fez a cabeça dele para ele se entregar Quem se entrega para ser preso no lugar de outra pessoa, minha gente? Quem? Por que eu chamaria se não precisasse? Você precisa de mim também Você só não sabe Eu consigo entregar o Umute a você Acredita que o cenário é o Umute? Me livrar dele Minhas informações vão acelerar o seu trabalho Eu tenho apenas uma condição Eu quero separá-lo da Seren Você vai ter o homem que você ama e a minha filha ficará ao meu lado A senhora acha que pode fazer uma barganha com a polícia? Porque eu sou mulher? A senhora acha que vou concordar com o seu plano de intrigas? Se a senhora não quer ser presa, saia daqui agora Não me importune novamente Eu vou contar para a sua filha Eles estão aqui Nós temos que esperar que eles saiam Minha gente, esse senhor aí é o homem do mercado Aquele homem que o Umute estava querendo saber Porque foi ele quem ajudou a fazer com que o Demi se livrasse da culpa do assassinato do pai do Umute, entendeu? Então meio que ele voltou para a vida do Demi e está chantageando o Demi Agora estamos trabalhando juntos, doutor Sinar Senhora Seren Senhora Seren? Estávamos esperando a senhora Obrigada Eu vim trazer a sua agenda O que é isso no meu primeiro dia? O senhor Demi foi até a prisão Então a agenda dele passou para a senhora Deve ter ido visitar o Metê Eu dou um jeito Como é que eu vou até esse lugar aqui sozinha? Há três maneiras Um, nós vamos juntos Passamos todo o caminho aproveitando Dois Eu faço todo o trabalho para você Me espera aqui na empresa E três Você faz todo o trabalho sozinho Escolha a opção três A agenda está ainda mais cheia do que a mim É verdade Boa sorte E não se esqueça de mandar mensagem Eu prometo Promete? Eu também prometo Ai minha gente É aquele amor grudento Que não quer largar por nada Largaria até a agenda de trabalho Para poder fazer o trabalho da Seren E a gente vai ficar grudadinho com ela O negócio é isso, é o chiclete Tudo bem Tudo bem Eu vou sentir saudade Saudade Até logo Amo você Eu quero tirar você dessa prisão Novas contra você foram apresentadas Isso não é possível Por que quer me ajudar agora? Você está causando problemas Não percebe? O que houve? A minha mãe obrigou o senhor? A minha mãe o pressionou O senhor vai me tirar desta prisão pela porta da frente E você percebeu que quando ele falou dessa gravação O Gouvem ficou tipo assim Como assim? Gravação Então não foi pelo que eu entendi O Gouvem que gravou Com certeza o mundo colocou alguma coisa ali Alguma escuta, alguma coisa E no fim o Gouvem saiu de culpado O Gouvem não, minha gente Mete O Gouvem é o outro irmão da Serena Vai eu trocando o nome O negócio é esse nome do olho dele Mete Hoje um homem veio e perguntou Pela senhora Serena Eu disse para eu ficar atenta às medidas de segurança A que horas ele veio? A umas duas horas Ele não está aqui? Uma reunião em Bebeque em uma hora Depois ela vai para a Buyuk-seg, mestre O senhor Kohan não está aqui? Infelizmente não, senhor Ou eu atire você? Mas quem são vocês? Não acredito nisso Acelere, acelere Bom, minha gente A Serena é ser sequestrada Com a arma apontada para ela E ela é muito plena Dando risadinha Tu não viu não? Minha gente, eu vi, viu? Que coisa foi aquela? Foi porque ela viu Que o multe estava perseguindo Mas aí era para ela ter mais medo ainda Porque os homens estão armados E o multe não está armado não Mas que droga Estão infringindo a lei Você acha que me assusta com esse livro? Eu só estou aqui para explicar a lei Na verdade, eu me lembro o que vai acontecer Cursão penal Número 5 mil Sete anos de prisão? Sentença só vai aumentar Sinar Parado, parado Solte ela agora Sinar Tem certeza? Não duvide Eu acho que você não tem coragem Você parece uma vara ao vento Tanto que você está tremendo Você nem deve saber como matar Um Vai deixar a senhora Seren ir embora Sair daqui com seus amigos Você puxa esse gatinho Para que eu mate você de maneira bem rápida E o três, qual é? O três É o meu favorito E três Você faz todo o trabalho sozinho E o amor Nossa, eu fico encantada com a inteligência do Múlti Minha gente, ele consegue chamar a atenção Sabe, para a inteligência dele E você fica alerjado Só escutando ele agir Com inteligência Ah, eu amo gente inteligente Minha gente, não tem para onde correr não Você está bem? Eu estou bem E eu não queria ter tanto medo de novo na vida Que eu amo você muito Eu amo muito você Está bem, está? Bem, pode ficar tranquilo Relato de sequestro de uma pessoa da empresa Gumusai Vamos, acelere Olá, doutor Sinar Houve um problema O Alil tentou sequestrar a Seren Ele teve a coragem de tentar sequestrar a Seren? Sim, ela está bem Fique tranquilo Quero que traga a Seren para minha casa Eu estou cuidando da Seren E o senhor tome muito cuidado Vai sim Chame os seguranças da entrada É, minha gente Até porque esse homem do mercado Ele é poderoso, né? Porque ele era tão poderoso Ao ponto de livrar o Demir De um assassinato Então meio que agora Ele está com medo desse homem, né? Você está melhor Que bom que estão bem Precisamos também do depoimento de você A senhora Seren está se recuperando O culpado de Suto Um inimigo do senhor Demir Alil e Oleri A minha equipe descobriu isso, olha Nós que vamos investigar Nós não vamos receber apoio ilegal Mas é claro Tome o depoimento da senhora Seren Para que ela assine Preste atenção Ninguém vai entrar nesta casa E a Neil e a mãe dela Vem jantar hoje à noite A família dela Já não aprovou o casamento Meral, o que foi que você não entendeu? Não me aborreça com isso E guardas armados no jardim Para alguém passar por tudo isso Tem que ter superpoderes Deixe a nossa Nora Ver jantar conosco Quando você quer muito uma coisa Você me deixa louco Você é muito gentil Gente, essa Meral Ela não vale nada Eu só estou mostrando para vocês Para você entender Que é alguma coisa Com a irmã do Muti Ela está querendo fazer E aquela coitada minha Gente, que o Muti já falou Que quando ela está sob pressão Ela se machuca Eu já estou preocupada com ela Porque ela caiu nas mãos De uma pessoa que para mim É pior que o Demir Essa aí Porque ela finge ser do bem E no fim é do mal A Meral quer conhecer A família da Nil Vocês já se conheceram? Até o momento não Eu disse a Meral Que estamos sob ameaça Está sempre tentando fazer O que quer E o pior de tudo Minha gente Que essa aí Não pode nem ligar Para o Muti Para o pessoal Para contar Porque aí ela vai ter Que contar toda a verdade Contar que a Almay Casou com o Gouven Como é que ela conta Uma coisa dessa? O Muti vai cair duro Quando ficar sabendo São vocês Seren Você quer tirar o seu casaco? O que eles disseram Na delegacia? A ver ações legais Por ter havido exagero Na reação Você está brincando? Não, eu não estou Podemos ter exagerado Situação que foi criada Porque eu segui os bandidos Ao invés de chamar a polícia Vou para o meu quarto Não vai dar para fazer isso Senhora Meral Eu digo que a minha mãe Estava muito zangada Porque o Gouven Está preso Como vai ser Se o Demi resolver Ir falar com ela? Como é que eu vou fingir Ser filha de uma mulher Que eu nem conheço? Está fingindo que é outra pessoa Junto com os seus irmãos Minha gente Mas estava na cara Que esse negócio De casamento Não ia dar certo Minha gente Não ia dar Como é que ela vai E se casa Escondido Com o Gouven Minha gente Que é o pau Mandado do pai Eu já estava na cara Que ia dar certo Aí vem essa mãe dele Que é pior que o pai A coitada Se meteu numa cilada A sua privacidade Também pode ser invadida Sua mãe A senhora Betul Não precisa fazer isso Eu dou um jeito Você está muito cansada Merece uma boa noite de sono Não é? Eu vou ficar com você Um pouco Meu amor Bom meus corações Então foi isso Espero muito Vocês tenham gostado Desse casal Deixa eu falar pra vocês É sempre mais curtinho Multissérie Porque esse casal Ele está sendo lançado Capítulo por capítulo Todos os dias Numa TV de Angola Então por isso Não tem Não existe todos os capítulos Já dessa série dublada Não existe São lançados todos os dias Igual as novelas Que passam Nas TVs Todos os dias Um capítulo novo Então Isso aqui é assim Desse jeito Aí você vai juntando Capítulo por capítulo Pra dar um tamanho grande Quando eu faço Um casal grande Tipo Vamos supor Que é o Mawini-Han Que sempre tem 21 minutos De história e tal Eu junto 10 capítulos 10 capítulos de um casal Pra fazer uma história Esse aqui por exemplo Tem dois capítulos Então tipo Por isso que fica Menosinho Então é isso Os dias os capítulos Lançados atualmente Entendeu? É desse jeito Que a gente vai levando Quando pega um capítulo Que Que está sendo lançado Diariamente Foi igual Só o Meitro Can Que estava sendo lançado diário A gente postou assim É E foi Mira e Rayan também E no fim A gente conseguiu terminar E esse vai ser da mesma forma Então tenham paciência Tá bom? Beijinho Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau, tchau